Quando faz amor, se falha no espírito Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre Isso é amor, uma doce mentira Uh, baby, mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Já vai dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver Assim Assim morder de amor Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Amar assim E jamais E jamais E jamais Dizer adeus Nada É mais A grande surpresa A grande surpresa Viver Assim 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 morder de amor A grande surpresa Não é mais A grande surpresa Viver Enquanto Que você pensa o amor é do seu jeito E a grande surpresa E a grande surpresa E a grande surpresa